Olá aí, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta no Pro Versalhes 4, jogando aqui com a Suécia Nessa guerra aqui que a gente tá contra a Ordem Niboniana, pessoal Deixa eu trazer um pouco mais de caras pra cá Pra completar mais isso aqui, eu fiz um belo estrago aqui na parte naval, né? Contra os meus inimigos, eu estou quase no meu limite de navios, inclusive Ficar prestando atenção na movimentação desse cara, porque eu tenho a impressão que ele vai vir aqui Não, não veio não, será que ele tá tentando se proteger? Hum, dinheiro ou prestígio? Dinheiro, iris Dinheiro não tá sendo uma coisa das mais fáceis aqui, né? A gente tá fazendo dois no caso, tá bom? Tá bom Na verdade melhorou, só o fato de a gente não estar sendo bloqueado, né? Infinito A guerra aqui tá indo, eu gostaria de tirar um pouco de grana aqui da Ordem Niboniana Fónica, esse cara aqui tá um... tá muito fácil declarar guerra nele, né? Ah, ele tem tratado de paz com o Mosquevê até 62 Ele não tem mais tratado de paz comigo, certo? É, de fato não Então a gente pode declarar guerra em Novgorod Ah, é a nossa próxima guerra Muito de olho nisso aqui Ah, eu acho que ele vai tentar defender esse forte Eu acho que é uma bela proteção pra ele Que é montanha, que é floresta Woods Tá Tentando... tá bom Assim já aconteceu, então agora ficou ruim Acabou de ficar ruim pra ele Vou movimentar esse exército Bom, ok Pegamos os navios aqui Acho que não capturamos nenhum Vamos pegar o tique mensal Vem pra cá Hum... você vem pra cá Não consigo vir pra cá, sério Vou fazer exige aqui primeiro Oh, no Você vem pra cá E você vem pra cá, vai Não tem porquê a gente não fazer isso aqui Você vem pra cá, pronto Fazer as devidas seiges aqui Aqui em cima Mas que ele tem que pegar o resto dos fortes Pra ele conseguir Forçar com que esses caras entreguem aqui E por enquanto é isso, né Aqui eu já peguei o tique mensal Então mais três guéleys Subir todos esses navios pra cá Poderia forçar a batalha ali Que não é uma ideia Mas que ele já tá indo lá Tá? De fato está Que coisa Tá bom Na verdade eu vou junto Ele vai tancar os navios pra mim Eu vou junto Porque daí eu pego mais navios aqui Eu capturei mais um navio E aí? Um navio de transporte E aí? Eu gosto disso Gosto do fato de termos capturado Um navio de transporte Aqui tem espaço pra fazer seiges Tá vendo, galera? Esse aqui é um forte nível 3 Que é uma porcaria Demora Infinito, né Esse cara tá Acabou de Ser chutado por Muscavill Pelo menos de estar em guerra com o Muscavill Eu não posso tirar esse exército daqui Porque a ordem teutônica tá vagando pra lá e pra cá Opa Aqui é o exército de Riga O exército de Riga vier aqui Ele Tirou o Riga da guerra? Tirou Tá, isso é um problema Isso é um problema Porque isso significa eu ter que tirar Todos esses exércitos daqui Riga é Ups Vamos movimentar esses caras pra cá Perigoso isso aqui Tentar fazer isso E aí? E aí? Dinamarca é meu novo rival Interessante O que esse cara vai tentar fazer? Provavelmente ele vai vir em alguma posição defensiva Por exemplo, essa E tentar ficar ali Sentado Vou até me movimentar pra cá Pra não deixar ele se sentar aqui E falar Ah, estou defensivo Você não vai me atacar Ah 42 Ok, ainda não Já está andando pra lá e pra cá Meio perdido Sem saber o que fazer Acho que ele está vindo pra cima de mim Tá Tem essa impressão Começar a movimentar pra cá Não tem por que eu ficar aqui Ok Esses caras estão sendo chutados o tempo todo, né? Interessante Tá Agora ele me pegou, né? A dança da cadeira aqui está interessante E aí, Riga? Vai fazer o que? Vai ficar andando pra lá e pra cá? É isso mesmo? Apaga esse empréstimo aí Não tem por que a gente ficar com ele Hum Esse lugar aqui Teoria é um lugar defensivo Acabei de entender Vamos sair fora Nossa Por causa de um de mercantilismo? Uau 97 do Cato Uau Alguém, então Ah, meu cara do Moral of Arms morreu Tá bom Tá explicado Será que ele vai vir pra cima desse cara? Acho que não, né? Acho que não Vou ficar aqui por enquanto Porque aqui Salvo aqui Ah, eles foram lá Pro meu Forte Então agora eu estou tranquilo Quer dizer Fica de olho Porque, né? Você sabe o que esses caras vão aprontar Meu Deus Finalmente o Cacete caiu Quatro regimentos aqui Três aqui Esses podem vir pra cá E vocês iam pra cá e pronto Estão brigando ali embaixo Então tá tranquilo São várias SIGs sendo feitas aqui de uma vez Oh, fuck Você pegou essa SIG aqui, né? Filho da mãe Oh, Dario Você tomou minha SIG? Pelo menos eu tô pegando a capital Estou menos mal Ahn Esse cara tá sem exército? Tem 9k por aí Tá Se você tem 9k por aí 4, 2, 6 7, 8, 9 Eu vou deixar 10k aqui, talvez Talvez até mais Pronto Ahn Vocês subam Vamos fazer SIG em Riga SIG em Riga Iris Estou sofrendo SIG? Oh, no Tá Ahn Adoraria Pode ser você não Só pelo ponto Militar Ok Batalha acontecendo O cara tirou O outro da guerra Deixa eu ir pra cá Já veio capturado com sucesso Vamos vir pra cá agora Ahn Na verdade não Fica aqui mesmo Perdeu o ticket de SIG Crap Aquela capital ali É mais importante que essa Isso aqui de fato Virou musca Como esperávamos Esse cara Deveria estar subindo pra cá Não sei por que que não tá Pera Isso aqui não What? Isso aqui não tá exposto ao mar? Nossa, galera Não está Uau Jurava que estava Dead Navy Tradition E aí? E aí Esse é o pior forte do universo De se pegar, né? Mas tudo bem Vamos lá Ok What? Ah, tá zoando, pô Da onde esse cara surgiu? Ah Fuck's sake Ah, tá bom Dá tempo de tirar? Não dá, né? Talvez desce Filho da mãe Por favor, não detique mensal Não detique mensal Thank you Porque esse forte aqui Ele tá sem Garrison Na verdade ele tá guardecido Ele tá completamente guardecido Incrivelmente esse cara passou aqui Veio pra cá, né? O cara tá dançando as cadeiras aqui, né? Total dança das cadeiras, cara Faz o que ele quer Cara, 104 Uh Mais grande estabilidade Que é o que a gente tá querendo Faz tempo Bom, estabilidade Que eles Qual for pizza? Já? Eu preciso que esses fortes aqui caiam Eles caindo A gente Termina a guerra Pelo menos Pelo menos faz um tratado de paz aqui, né? Mano Eu preciso que o capital caia Capital caindo Eu tô feliz Vou pegar o Tick Missal aqui Não Não Onde você tá indo? Esse cara aqui é o cara errado Ok Strong claim Stan Gustavson Cooler com 30 anos Etc Unrest Maravilhoso Ou a gente vai fazer isso aqui Vou ganhar 3 de Unrest Naqueles lugares E é isso Vamos fazer isso aqui Eu não quero colocar Gustavson lá, não Vamos com 3 de Unrest Por que não? Pronto Vamos lá reparar Cara, essa fucking capital não vai cair? Tipo, isso aqui vai cair primeiro que a capital? Não faz nem sentido Aqui tá meu cara de Unrest Aqui não tem ninguém Isso aqui vai cair primeiro que isso aqui Então tá bom, né? Tá bom, Ju Se é assim Sim Olha isso Olha que insanidade Aqui, ó Boa Habilitamos nosso primeiro grupo de ideias Eu vou melhorar minha relação com você Ainda não Você, como é que tá? Ainda não E aqui Gutenberg e Burgundy É Talvez melhorar a relação com Burgundy Não tem por que não fazer isso Ok Ah, e aqui eu vou continuar criando minhas Meus clans Come on, guys Vocês conseguem Vamos Vamos embora Come on Não é tão difícil assim Come on Cara, os fucking forts não vão cair, é isso? 35, 35 É, não cai Aparentemente é impossível Oh Cara, aqui caiu primeiro mesmo What the fuck Tá Você, eu gostaria Eu preciso fazer paz, galera Quero grana Não Grana More reparations Cara, tem algum possível bomba-sal Aqui, deixa eu dar uma olhada Ok, galera Eu já pensei no tratado de paz Mas pro tratado de paz A gente realmente precisa Que a capital caia, né? E que ela caia de preferência Antes Que esse forte aqui caia Porque, enfim Retomar fortes é um saco É, pelo visto Ela não vai cair antes Ok Come on Ok Thank you Nossa, o tratado de paz é esse aqui, galera Oh, crap Eu preciso de um cara pra mandar pra lá Ah Pode ser esse cara aqui, hein? Seis dias Ok Ah, e você? Eu só quero dancing Só dancing pra mim E eu tô feliz Não preciso mais do que isso Quero grana E etc Perfeito, ok Thank you Passar bem Tchau, tchau É isso aí Ah, todos vocês Por favor Principalmente você Venha pra cá What? Não consegue sair daqui Não faz nem sentido Agora conseguiu, né? Agora conseguiu Oh, crap Isso aqui também é um negócio nível 3 Ah Bom, né? Vamos sentar ali em riga agora E terminar aquilo ali Call for pizza continua Meu water is out Deve estar nas alturas Ah Porcaria Tá Agora, galera O segredo É que eu quero isso Eu adoraria pegar Essa província Na real Eu adoraria pegar Essa província Pegar essa província Seria uma coisa Assim Maravilhosa O problema é Demorar Fazer seed aqui No líder E você Simplesmente Eu quero isso É isso São as duas capitais Né? O problema é que isso aqui É um forte nível 2 Que é uma porcaria Na verdade Eu quero isso aqui sim A gente vai enfrentar Esse Esse water is out Essa Esse motivo de guerra Eu poderia pegar sim Também Também não é uma ideia Tá E assim Eu tenho essa travessia Aqui de fora E daí Isso aqui não me enche o saco E daí Teria só a capital Mesmo pra gente fazer Seis de boa Também não é uma ideia Sete Três Nove Aqui é dez Nove É Isso aqui me permite Atravessar Com certeza Teria que pegar Naua aqui também Tem que ser alguma coisa assim Vou tirar Naua Nem vale tanto Isso aqui também é possível Só que isso aqui já me desagrada Um pouco mais Aqui eu posso liberar A Estônia A Estônia Ela é exatamente Um, dois Três Quatro nações Certo Quatro províncias Perdão E aqui nós temos A Livônia Ela é essas Três províncias Aqui embaixo Na real Eu posso simplesmente Liberar somente A Estônia Que isso já Já é o suficiente Libero Libero a Estônia Duas províncias Entrago mais essa pra ela E pronto A gente vai ter um vassalo Com três províncias Que é meio chato de lidar Mas pelo menos Vai ser só um vassalo Tá bom Gosto da ideia Gosto da ideia Agora aí a questão Eu preciso Realmente Isso aqui de Riga? Realmente preciso Da província de Riga? Eu sinceramente Acho que a resposta é assim Eu preciso Da província de Riga Provincia Estou acima Do limite de navios Estou Um navio acima Eu estou com Um navio acima Eu vou tirar Um galeão de combate Sete navios de transporte Um galeão Tá bom Tá ótimo Pronto Agora eu não estou Com um navio acima Vamos repagar Nossos empréstimos Perfeito E me dá Alguma coisa Pra brincar Nosso oor exaltou Muito alto Meu Deus Não vai dar tempo De fazer essa seed Realmente não vai Fora que é uma seed Que está demorando Pra um caramba 30 dias Por tique Ok Outbreak disease Não Não quero Não quero Deixa eu explorar Meu or exaltion Está custando muito caro Essa guerra Tá Então Essas três províncias Aqui seriam a melhor coisa Corporations Acho que isso está ok Na verdade Você Não consigo nem pegar A grana Na grana Na grana Eu pego Grana só Tá bom Tchau Thank you Passa a grana E vamos embora E agora Eu preciso do Tratado de paz Com esse cara Antes de fazer Tratado de paz Eu tenho que vir embora Vocês iam pra cá Então Que a província Que a gente não vai pegar Mano Porque pelo menos Assim eu vou exilar Esses exércitos Daí eu consigo sair daqui Então sim Eu quero esses Três Muito por causa Dos fortes Eu não quero ter Essa quantidade Giga enorme De fortes Aqui Eu acho que eu vou manter Só o forte rival Vou deletar esse forte Apesar desse forte Que ser um pouquinho melhor É não A gente vai manter Esse forte Esse forte que protege Esse, essa, essa E essa província E eventualmente Riga também É Esse forte que é melhor Aqui apesar de Proteger a travessia Tá ótimo sim Tá Então É isso aqui Eu tenho que ser feito power Dá Dá também né Seria um 10 de prestígio Poderia fazer pillage Pillage não adiciona nada Hum Ok Ok É isso Tchau Perfeito Agora você vai fazer isso E vai vir Pra cá Ah Perdão Vai fazer isso Isso E pra cá Ok Porque daí Nós temos uma posição Pra declarar a guerra Aqui em Novo Groto Certo galera Certo né Bom Ah Eu não pretendo Ficar com essas províncias Eu não quero fazer core em nada A não ser Denzy Que inclusive Já deveria estar sendo feito Oh crap Isso já deveria estar acontecendo Err Perdi tempo aqui Tudo bem Ah Agora essas províncias aqui Galera Eu realmente pretendo Soltar Meus vassalos Eu só preciso pensar Se eu vou soltar A Livonia A Livonia me parece Um Belo vassalo Olhando pra esse lado aqui Ou se eu vou soltar A história Como que eu vou ver isso Eu vou olhar quais são Os grupos de ideias De cada um Decidir qual que é o melhor Basicamente isso Vai decidir pra mim Tá Deixa eu desativar Esses fortes Pra eu parar De pagar tanto dinheiro Esses fortes Que eu deixo ativo Por enquanto E E é isso Eu vou encerrar Esse episódio No próximo episódio Provavelmente nós faremos Guerra contra Novgorod Essa guerra aqui Principalmente É pra conseguir Nosso primeiro Humiliate Tá galera O principal objetivo Dessa guerra aqui Conseguir nosso primeiro Humiliate Justamente pra subir Nosso Power Projection E tudo mais Deixa eu só garantir Uma coisa Você tem quanto tempo De tratar de paz Com esse cara Tem pelo menos um ano Tá Tem um ano Eu acho que em um ano Eu consigo Terminar a guerra Contra Novgorod Eu acho Tá E vai ser isso Mas eu espero ter vocês comigo Um abraço do Aka E até mais Tchau 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 tchau